A menos que você tenha vivido numa caverna nos últimos anos, você já ouviu falar de bem-dele. Opa, nego, tudo bom? Aqui sou eu, Sabedoria, e seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal lindo, nesse canal maravilhoso, o canal Sabedoria. Oi! Bom, e antes de eu começar o vídeo, já peço pra você deixar aquele like nervoso, porque o vídeo de hoje tá ultra mega fucking foda, moleque. Se você viveu no ano de 2005, você se lembra de Ben 10. Ben 10? O que é Ben 10? Eu sei. Ben 10 é aquele desenho que o menino acha um relógio que veio do espaço, e ele acaba descobrindo que esse relógio lhe permite transformá-lo em 10 alienígenas diferentes. Mas como toda criação tem sua pré-produção, com Ben 10 não foi diferente. Ou seja, o vídeo de hoje é sobre como o Ben 10 era na sua época de pré-produção. Então, bora lá? Bora! Hora do show, porra! Primeiramente, pré-produção aplica-se a todas as decisões alienígenas e personagens que foram feitos antes de Ben 10 começar. Em 2004, Stephen Gordon criou seus primeiros rascunhos de Ben 10 e do Omnitrix. Mas porém, naquela época os alienígenas não existiam. A primeira ideia que o Gordon teve foi de envolver o Ben, o Omnitrix e os 10 super-heróis humanos. Bom, no começo, os alienígenas eram super-heróis humanos. Ou seja, em vez do Omnitrix transformar o Ben em alienígenas, ele transformaria o Ben em super-heróis. Mas algum tempo depois, Gordon atualizou suas ideias. Ele fez os heróis com aparências humanoides, mas eles parecem mais com monstros, animais e até alienígenas. Eric Kaned, que também trabalhou em Ben 10 Forças Alienígenas, foi contratado. E seus desenhos tinham como base monstros e um olhar assustador. Em algumas das informações, é possível a gente ver o símbolo do Omnitrix, já em outras não. Em uma última análise, os desenhos de Eric foram rejeitados pela Cartoon Network, porque eles achavam que os desenhos de Eric não eram apropriados para crianças. No ano seguinte, Dave Johnson se tornou o diretor de arte do desenho. Ele então tomou um rumo diferente para as ideias do desenho. A partir daí, Men of Actions fizeram os alienígenas heróis. A maioria dos desenhos de Johnson foram imediatamente desaprovados, com pequenas alterações no desenho. Mas alguns deles acabaram sendo mudados drasticamente para convencer a Cartoon. Ben é um pouco mais alto do que a versão final, com um tipo de corpo diferente. Ele tem o cabelo vermelho e usa uma camisa laranja e branca. Ele tem olhos amarelos, sobrancelhas negras e tem pele clara. Suas calças são amarelas escuras e ele usa sapatos brancos. Em sua arte promocional, o Omnitrix continua no seu braço esquerdo. No entanto, ao invés de se assemelhar a um relógio, o Omnitrix é apenas uma esfera amarela. Já na arte promocional do Omnitrix, ele realmente se assemelha a um relógio de pulso. Gwen foi originalmente feita para ser amiga de Ben, e não a sua prima. Galera, eu não achei uma foto da Gwen na sua versão pré-produção. Mas provavelmente, essa garota que está aparecendo aí na tela, seria a Gwen na versão pré-produção do desenho. Se você quiser saber por que eu acho isso, assiste até o final que você vai entender por que eu acho que essa menina é a Gwen na pré-produção. Este Omnitrix se assemelha mais ao relógio da Terra. Ele tem uma caixa cinzenta protegida com um material preto. As orelhas são marrons claro e escuro. O cristal é amarelo e a coroa é laranja. Ele só tem um grande ponteiro vermelho que pode ser movido com a coroa para selecionar um dos alienígenas nos 10 círculos alaranjados que vão nos lugares dos números. Ou seja, em vez do Omnitrix ser do jeito que nós conhecemos, que ele aperta um botão, o alienígena aparece no visor, ele escolhe um alienígena e depois bate para se transformar, na pré-produção era um pouco diferente. Em sua pré-produção, o Omnitrix se parecia mais com o do Força Alienígena, ou seja, um relógio normal da Terra. Mais ou menos com um relógio desse daqui. Bom, é um jeito meio tosco. Já imaginaram se o Omnitrix fosse desse jeito até hoje? Ao contrário da versão final, todos os alienígenas da pré-produção foram humanoides, baseados em super-heróis clássicos. O que é humanoides? Que tem forma humana. Todos eles tinham como alimentação principal um elemento. Água, fogo, terra, ar. Ou alguma habilidade, inteligência, força, flexibilidade, tanto faz. E como eu já disse, algumas das transformações tem o Omnitrix visível e outras não tem o Omnitrix visível. Tiger, ou Excavador, é a versão pré-produção do Besta. Mas suas habilidades de escavação não foram implementadas em qualquer um dos alienígenas originais. Tiger tem um corpo laranja. Seus olhos e mandíbulas e as partes internas do seu braço são de cor cinza claro. Ele usa um sem mangas. Usa também um terno vermelho com um escuro material de proteção vermelha em sua coleira e na sua espinha. Ele tem três dedos e luvas vermelhas escuras, longas, feitas do mesmo material que o colarinho. Ele também usa escuras joelheiras vermelhas e botas. Ele tem um rosto bastante animalístico com cavidades nasais em vez de o nariz. Ele também parece estar piscando, uma vez que seus olhos são usados para o estilo de vida de tunelamento. Nessa transformação não podemos ver o Omnitrix. Dragonfly, ou Libélula, é a versão de pré-produção do Insectoid. Dragonfly tem um corpo humanoide que é fortemente blindado com características de inseto. Ele tem a pele verde esbranquiçada com uma armadura ciano por todo o corpo. Ele tem uma placa no peito e usa luvas. A armadura é conectada ao seu corpo com um apêndice calverde pálido que dão a impressão de músculos. Ele tem três dedos em cada uma de suas mãos e nos pés dois dedos. Olhos amarelos pequenos e bocas sem dentes. Sua mandíbula inferior conecta a parte de trás de sua cabeça e seu nariz e testa são fundidos um no outro. Ele tem oito transparentes asas cinzas e laranjas e duas antenas cianos escuros. Nessa transformação podemos ver o Omnitrix em seu pulso esquerdo que parece estar debaixo da luva. Ghost Freak, ou Fantasmático, é a versão de pré-produção do alienígena com o mesmo nome. Fantasmático tem o corpo humanoide e veste um terno azul escuro com luvas, máscara e uma capa laranja. Sua capa é laranja na parte externa e marrom no interior e parece estar ligado aos seus braços para que pudesse ser usado para deslizar. Ele tem um sorriso gigante e um nariz pequeno, seus olhos são azuis claros e suas sobrancelhas são pretas. Sua máscara tem onze tentáculos que dão a impressão de cabelo. Nessa transformação não podemos ver o Omnitrix. Grey Matter, ou Massa Cinzenta, é a versão de pré-produção do alienígena com o mesmo nome. Massa Cinzenta é baseado na história do alien da Área 51, pois tem pele cinzenta e uma enorme cabeça com pupilas gigantes. Ele tem cavidades nasais em vez de o nariz e líceas em seu pescoço. Ele veste uma roupa de látex com a cor preta que cobre tudo até o peito. Seu tronco é extremamente pequeno. Ele tem uma pequena cauda, quatro dedos nas mãos e três dedos nos pés, dois na frente e um na parte traseira. Nessa transformação podemos ver o Omnitrix claramente em seu pulso esquerdo. Ele tem a aparência uma pulseira de comprimento laranja e tem três orbes amarelo, um grande no meio e dois menores nas extremidades. Inferno é a versão de pré-produção do alienígena Chama. Inferno é um humanoide baseado em magma, cujo corpo é composto com um corpo magma interior vermelho brilhante, que é coberto por uma obscuridade de rochas vermelhas. Como uma entidade baseada em fogo, seu corpo irradia elevadas quantidades de calor. Devido a isso, ele pode definir qualquer parte de seu corpo em chamas. As rachaduras em seu corpo são simétricas e o fogo no seu corpo é amarelo e laranja. Ele usa uma cueca verde escura com cinto marrom. Ele tem quatro dedos em cada uma de suas mãos e nenhum em seus pés. Seus olhos e boca são ocos, com o fogo queimando dentro deles, portanto, dando-lhe os olhos e a boca alaranjados. Nessa transformação não podemos ver o Omnitrix. Flat Guy, ou Homem Planta, é a versão de pré-produção do Cipó Selvagem. Flat Guy tem a aparência arbórea. Ele tem um corpo verde que aparentemente é coberto com crosta. Seu corpo tem rugas, ele não tem dentes e tem uma língua verde escuro. Seus olhos são verde claros com pupilas negras. Ele tem duas folhas longas que saem do lado da sua cabeça. Essas folhas dão impressão de orelhas. Sua cobertura crocante é envolvida sobre múltiplas raízes marrom. Ele tem cinco dedos que ele pode transformar em raízes e longos pés com dois dedos. Nessa transformação não podemos ver o Omnitrix. Hazor Jazz é a versão de pré-produção do Hip Jazz, ou aquático. Hazor Jazz se assemelha a um crocodilo bípede, mas com grandes mudanças no detalhe. Seu corpo é colorido, com dois tons de roxo, e tem hieróglifos verdes escuras todos sobre ele. Ele tem uma longa barbatana dorsal que se estende desde o topo da cabeça para o meio de suas costas. A barbatana torna-se gradualmente de cor mais clara na parte superior. Seus braços não são volumosos, mas muscular, enquanto suas pernas são bastante delgadas. Ele tem três brancas gigantes em ambos os lados do seu rosto, tornando-se um olhar mais amplo do que ele realmente é. Ele tem dois olhos amarelos, nariz dobrado para trás, e ele tem dentes amarelos espalhados aleatoriamente pela sua boca. Nessa transformação, não podemos ver o Omnitrix. Strong Guy, ou Homem Forte, é a versão de pré-produção do Quatro Braços. A característica mais notável do Strong Guy são os seus quatro braços. Ele tem um corpo cinza claro, ele tem joelheiras e seis tubos que envolvem em torno de seus ombros e axilas. Suas faces e seus braços têm simétricas manchas roxas. Ele tem três dedos em cada uma de suas mãos e dois dedos em cada um de seus pés. Ele aparentemente não tem olho ou nariz, ele tem um grande queixo e orelhas animalesca na frente de seu rosto. Nessa transformação, podemos ver o Omnitrix, aparentemente está no meio de seu torso. Upgrade, ou atualização, é a versão de pré-produção do Ultra Q. Upgrade tem um corpo amarelo, com rucas e veias em sua pele. Ele tem uma cabeça relativamente pequena para o seu tamanho, com olhos verdes e uma boca desdentada. Ele não tem narinas e abriu canais em orelha. Ele tem uma testa enorme, círculos amarelos escuros sobre os olhos e lícias na parte superior da cabeça. Ele tem dois tubos castanhos claros na cabeça, dois no pescoço e três em cada um de seus ombros. Ele também tem joelho castanho claro e seu cotovelo e abdômen são da mesma cor. Ele usa uma armadura de corpo marrom e cinza e ostenta dois parafusos metálicos sobre cada um de seus dedos. Nessa transformação, não podemos ver o Omnitrix. XL-R8 XL-R8 é a versão de pré-produção do alienígena com o mesmo nome. Ele é inteiramente da cor azul. Ele é bastante muscular e tem cinco dedos de unha lesa em cada uma de suas mãos. Seus olhos tem esclera amarela e pupilhas negras. Ele tem sobrancelhas sofisticadas, nariz afilado e as maçãs do rosto definidas com algum tipo de branquias sobre eles. Ele tem um queixo pontudo e orelhas longas. Ele usa um terno marrom sem mangas e um cinto preto. E ele veste um boneco astanho claro. O mais legal dessa pré-produção é que dá pra você ter uma noção de como seria o XL-R8 sem o capacete. Ah, e nessa transformação, não podemos ver o Omnitrix. E agora, uma última coisa pra finalizar o vídeo. A série já teve um episódio piloto, mano. Olha que legal, eu não sabia disso. Mas infelizmente ele nunca foi ao ar. O que seria muito foda se fosse ao ar o episódio piloto de Ben 10. E essas são as supostas imagens do episódio piloto de Ben 10. Nós até podemos ver como o Ben, a Gwen e o Vomar seriam. E não se esqueça, galera, como eu tinha falado lá no começo do vídeo. A Gwen não era pra ser a prima dele, era pra ser a amiga. Então, por isso que ela tá com o visual diferente. Não tá com o mesmo visual que a gente vê na versão final. Bom, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliá-lo deixando o seu like aqui embaixo. Porque deu um trabalhaço do caramba escrever todo esse texto, mano. E não se esqueçam também de compartilhar com um amigo nas redes sociais. E por falar nisso, minhas redes sociais estarão todas aqui na descrição, caso você queira me seguir. Tá lá no meu Snapchat, no meu Twitter, na minha página no Facebook. E você que escolhe, você faz o que você quiser. E se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou de curiosidade, eu faço alguns vlogs também. Se inscreve aí, caso você se interesse. Mas então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um beijo na alma. É nóis. Bye, bróis. E até mais. Tchau. Tchau.